Como seria se você pudesse acessar o mundo online diretamente de sua TV, sem perder um minuto do que está assistindo? Com a Smart TV da Philips, isso já é realidade. E graças a ela, ficou ainda mais fácil encontrar tudo o que você procura. Receba recomendações de filmes com base nas suas preferências. Com a barra de pesquisa, você procura conteúdo em vídeo e aplicativos na sua TV. Saiba também como está o tempo lá fora com a sua Smart TV. Um mundo de aplicativos disponíveis que você pode organizar da forma que desejar. Para alugar filmes online, conectar-se com amigos, navegar na internet, assistir a TV online ou fazer chamadas no Skype. Smart TV Philips. Internet, filmes e séries a qualquer hora e muito mais.